Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz Pude houver ódio, eu leve o amor Pude houver ofensa, eu leve o perdão Pude houver discórdia, eu leve a união Pude houver dúvida, eu leve a fé Pude houver erro, eu leve a verdade Pude houver discórdia, eu leve a esperança Pude houver tristeza, eu leve a alegria Pude houver trevas, eu leve a luz Ó Mestre, fazei que eu procure mais Consolar e ser consolado Compreender que ser compreendido Amar e ser amado Pois é dando que se recebe É perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna Ó Mestre, fazei que eu procure mais Consolar e ser consolado Compreender que ser compreendido Amar e ser amado Pois é dando que se recebe É perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna E é morrendo que se vive Vem, eu mostrarei Aonde vou, por onde irás Por onde irás, irei também Vem, vem Vem, eu te direi O que ainda estás a procurar A verdade é morrer A verdade é como o sol E invadirá teu coração Sim, eu irei Sim, eu irei e aprenderei Minha razão de ser Eu creio em ti Eu creio em ti Que cresça em mim E a tua luz Verei a luz Vem, eu te direi Vem, eu te farei 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 A paz A paz A paz A paz A paz